Olá, aqui é a Marielle do site Aromas que Curam e esse é o vídeo de número 13 dessa série que eu estou respondendo sobre as principais dúvidas sobre os olhos essenciais. Hoje eu vou falar sobre um assunto meio polêmico, que é sobre a ingestão de olhos essenciais. No vídeo anterior eu falei sobre o prazo de validade dos olhos e como que você deveria armazená-los para aumentar a sua vida útil. E para você ver todos os vídeos dessa série, você pode conferir a playlist Top 15 dúvidas sobre os olhos essenciais. Os olhos essenciais são comestíveis? Nós podemos tomar olhos essenciais internamente e é seguro? Bom, vamos descobrir. Muitos olhos essenciais e extratos de plantas são geralmente usados para dar sabor aos alimentos. E eu sei que muitas pessoas usam olhos essenciais internamente ou até mesmo para cozinhar. No entanto, a IFA, a Federação Internacional de Aromaterapeutas, não recomenda que os olhos essenciais sejam tomados internamente a menos que haja a supervisão de um médico que também seja qualificado em aromaterapia clínica. Me perguntam o tempo todo quais olhos essenciais podem ser ingeridos e quais não podem. E eu vou falar aqui a minha opinião pessoal e o que eu ensino nos meus cursos depois de algumas experiências próprias e de muito estudo. Sim, antes que comecem a me xingar aqui, existe uma vertente que ensina o uso interno dos olhos. Porém, aqui no Brasil, os olhos essenciais são categorizados como produtos cosméticos e, portanto, não tem garantia nenhuma de que realmente podem ser ingeridos. E muito menos que esses olhos foram produzidos sem pesticidas, pois não há fiscalização nenhuma aqui no Brasil. Eu não indico e não ensino ninguém a ingerir os olhos essenciais. Isso pode acontecer? Pode. Porém, como eu já falei, devem ser com alguma supervisão, além de que eles devem ser ingeridos, de preferência, através de cápsulas e manipulados via laboratório, junto com uma dosagem adequada medida em miligrama e não em gotas, garantindo que eles não tenham um efeito abrasivo nas mucosas e preservando a ação dos olhos. Uma coisa que eu vejo muito as pessoas disseminando por aí é que podem tomar óleo essencial de limão na água. E eu não recomendo que você faça isso, pois a regra número 1 de quando se começa a estudar uma terapia é E outra coisa, você pode até achar que o gosto é bom, porém se você já fez isso, sabe que o gosto do óleo essencial é horrível. Algumas pessoas indicam tomar com mel e ok, pode até ser melhor, porém é necessário saber a dosagem correta, quantas vezes ao dia, quantos dias, então novamente o acompanhamento de um profissional é necessário. E não é porque um óleo essencial é natural que não pode fazer mal, ele pode sim, ele pode causar lesões nas mucosas e até mesmo gastrite. Então existem formas mais seguras e eficientes de se utilizar os óleos essenciais. Porém, eu não sou a dona da verdade e cada um faz o que quiser, certo? Eu só estou aqui explanando os motivos pelos quais eu não uso e não indico os óleos essenciais internamente. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E se você quiser se aprofundar ainda mais no mundo da aromaterapia, é só clicar no link abaixo aqui desse vídeo para você conhecer o meu curso online. Te vejo no próximo vídeo!